A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 3 versículos 16 a 18 Deus amou tanto o mundo que deu seu filho o ingênito para que não morra todo que nele crer mas tenha a vida eterna De fato Deus não enviou seu filho ao mundo para condenar o mundo mas para que o mundo seja salvo por ele Quem nele crer não é condenado mas quem não crer já está condenado porque não acreditou no nome do filho unigênito Querido irmão, querida irmã, hoje é domingo dia dos senhores celebramos a solenidade da Santíssima Trindade Depois de termos vivido todo o tempo pascal a igreja nos oferece três grandes festas A Santíssima Trindade, daqui a poucos dias Corpus Christi e depois a festa do Sagrado Coração de Jesus O grande mistério que nós contemplamos, a realidade do amor eterno de Deus, a Eucaristia, o coração de Cristo É como que um reflexo, um ecoar de todo o tempo pascal que nós celebramos Nós fomos batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Nós rezamos inúmeras vezes glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Começamos a nossa oração e as nossas celebrações em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Abençoamos as pessoas em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Em nome da Trindade Santíssima O grande São João Paulo II afirmou de uma forma muito feliz Deus, Deus no seu ser mais íntimo não é uma solidão Deus é família, Deus é comunhão Quando vivemos em nome da Santíssima Trindade Nos comprometemos a viver no amor Quando vivemos em nome da Santíssima Trindade Nós queremos ir contra o egoísmo, o individualismo, os interesses próprios Preferimos o que nos une às pessoas Ao invés de colocar em relevo aquilo que separa uns dos outros Nós queremos aproximar as pessoas Nós queremos ir ao encontro Queremos estabelecer diálogo Construir pontes, superar as barreiras Vencer os preconceitos Esta é a nossa vida de cristãos E os cristãos professam a fé na Santíssima Trindade E o Evangelho que ouvimos agora É uma proclamação maravilhosa deste amor eterno de Deus Que quer que todos os homens se salvem E cheguem ao conhecimento da verdade Deus não pretende que ninguém se perca Deus quer que todos cheguem à salvação À liberdade e à felicidade O que é essa salvação? Se não viver na plena comunhão com Deus por toda a eternidade O que é essa salvação? Se não através do amor que nasce da Santíssima Trindade Antecipar já aqui na Terra Essa vida da eternidade É palavra de vida eterna O que é essa salvação? 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 Legenda Adriana Zanotto